Outro conceito que é importante a gente salientar é o conceito chamado de genoma. Cuidado com isso, tá? Não esquece, cariótipo é o conjunto de todos os cromossomos. Quantos cromossomos a gente tem? 46 cromossomos. Esse é o nosso cariótipo. O que é um genoma, galera? É o conjunto haploide dos cromossomos. Ah, Kennedy, o que é haploide? Me explica. Olha que interessante. Aploide é quando a gente diz que é N. Diploide é quando a gente diz que é 2N. Me dá uma explicação melhor. Vou dar um exemplo. Você recebe metade do seu pai, espermatozoide, e metade da sua mãe. Metade. Cada célula dessa a gente chama de célula gamética. Ela é uma célula haploide. Tem a metade só. Tudo bem? Quando se junta, forma 2N. É diploide. Ah, então, se cair em prova falando que nós somos 2N, 2N, quer dizer que a gente tem o quê? Dois genomas. Porque o genoma é quando é haploide. Vou dar um exemplo. Um genoma veio do meu pai, outro genoma veio da minha mãe. Então, o genoma é haploide, tá? Genoma veio do meu pai e veio da minha mãe. Eu digo que eu tenho dois genomas. Eu sou um ser diploide. Beleza? É como se a gente tivesse, meus amores, duplicado o nosso DNA. É como se a gente tivesse no nosso corpo. Exemplo, eu tenho um gene pra cor dos olhos. Eu não tenho só um gene. Eu tenho dois. Porque eu recebi um do meu pai e eu recebi um da minha mãe. Eu tenho um gene pra cor da minha pele. Eu não tenho um gene. Eu tenho dois. Eu recebi um do meu pai e um recebi da minha mãe. Então, no ser humano, sempre em dose dupla. Por que em dose dupla? Porque você é diploide. Quantos genomas você tem? Dois. Deu pra entender? Então, aqui em cima, são as células gaméticas, dos gametas. E aqui embaixo, são as células do nosso corpo, em geral. Só células gaméticas. Cuidado. Se perguntou o espermatozoide, hein? Aploide. Óvulo, ovosso. Aploide. Aploide. Todas o resto das células do nosso corpo, células da epiderme, células da nossa pele, elas vão ser o quê? Diploide. A gente chama isso aqui de somático. Soma quer dizer cor. Tudo bem? Tudo bem? Agora, Kennedy, sempre vai funcionar assim? Gameta, aploide, aploide. E sempre o indivíduo vai ser diploide? Sempre? Qualquer espécie? Não. Vou dar um exemplo pra vocês. A banana. Pra quem gosta de banana. Hum, você gosta de banana? A banana, pra quem não sabe, ela é 3N. Chuta pra mim. Se N é aploide, 2N é diploide, 3N é o quê? Triploide. Se fosse 4, o Brasil já teve 4 títulos. Tetra, tetraploide. Se fosse 5, pentabloide. Se fosse 6, hexabloide. E assim por diante. A banana, ela é 3N. Ah, se ela é 3N, tem mais, então tem mais cromossomos. Não. O ser humano, eu digo que ele é 2N, porque ele é 2N, metade do pai e metade da mãe, igual a 46 cromossomos. Tudo bem? A gente tem 46. 23 do nosso pai, 23 da nossa mãe. Só que a banana, apesar dela ser 3N, ela tem menos cromossomos. Então isso não é uma relação. Ah, eu preciso decorar todos? Não. Na prova ele vai te falar. Ele vai te falar. Como é que pode cair isso em prova? Ele mostra uma banana. 3N igual a 36, 33 na verdade. E ele pergunta, quantos genomas tem a banana? O que você vai dizer? 3 genomas. 3 genomas a banana tem. Quantos cromossomos ela tem? Qual é o cariótipo dela? 33 cromossomos. Deu pra entender? É como se ela tivesse, por exemplo, o gene pra cor da banana. Ela não tem só um gene, ela tem 3 genes, porque ela é triploide. Agora olha o que é interessante, é a matemática, tá? É a matemática. Se 2N é igual a 46, N vai ser quanto? A metade, galera. Vai aqui, passa o 2, divide, vai ser igual a 23. Tudo bem? Se 3N é igual a 33, 3N é igual a 33, N vai ser igual a quanto? Aí você pega esse N, passa o 3 dividindo, vai ser igual a 11. Então, é porque N11 mais 11 mais 11 dá igual a 33. Então é assim que funciona. Se vier em prova, genoma é o conjunto haploide dos cromossomos. Deixa que a gente explica. Deixa que a gente explica.